Olha que maravilha! Triciclo elétrico com capacidade para carregar até dois adultos e uma criança. Com ele você adquire muito mais liberdade e independência para resolver as suas tarefas do dia a dia. Adquira já uma maravilha dessa aqui na loja Likin e Bike. Ficamos no interior do estado de São Paulo, em General Salgado. Consulte a disponibilidade de envio para a sua região através do WhatsApp. Desce aqui mãe, vira à esquerda. Sempre costurando, tá? À esquerda. Através do WhatsApp, DDD17-3832-3803. Você comprando uma maravilha dessa, você adquire muito mais liberdade e independência para resolver as tarefas do seu dia a dia. Não fique dependendo das pessoas para te levar nos lugares. Compre uma maravilha dessa que você mesmo vai resolver as suas coisas. Dá para você ir para a igreja, fazer suas compras, na casa das amigas, das inimigas, dos amigos. Beleza? Siga nossas redes sociais Likin e Bike no Facebook, Instagram, Kawaii e Youtube. Se inscreva no nosso canal. Olha que coisa linda. Imagina só você com uma maravilha dessa. Não polui o meio ambiente. Ele atinge, ele faz em média de 35 a 40 quilômetros com uma carga, gastando apenas 50 centavos da energia da sua casa para fazer uma recarga. A gente vai andar um pouquinho mais só para vocês terem uma experiência. Vamos descer, viu mãe? Bem lá embaixo. Ele já vem com amortecedores na parte traseira, dois amortecedores, garfo de suspensão dianteira e hidráulico. Já vem com uma cestinha ali embaixo, ó. Uma cestinha prática para você guardar suas coisas. Aquele banco do passageiro, ele retrai para frente, tá? E dá para andar só um adulto também, se quiser. Tem uma cestinha ali na frente para você carregar suas coisas. Vem com farol, seta, ré, buzina, freio traseiro. Os dois são a tambor. Freio dianteiro também a tambor. Ó, vamos descer uma descidona aqui nesse bairro que a gente vê aí que tem descida e subida na nossa região. Para você ver que ele consegue, né? Em todo tipo de território, ele consegue andar. E lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Curtir o vídeo, compartilhar com algum amigo, com alguma amiga que você acha que esse produto vai fazer a diferença na vida dessa pessoa e ajude a transformar vidas. A gente vai virar à direita, viu mãe? Olha, além de ser lindo e maravilhoso, olha que coisa bonita. Para lá, mãe. Para lá, mãe. Direita. Solta isso. Tá vendo, ó? Minha mãe é uma veinha que vai fazer 70 anos. Nada, minha mãe. Minha mãe tem 58 anos, né mãe? Minha mãe não gosta de falar idade, né? Mas só para você saber que, ó, 58 anos, pilota tranquilinho, linda e maravilhosa. E tem pessoa com mais idade ainda que pilota. Tem cliente de 80 anos que pilota. Pode acelerar, mãe. Agora, ó, aquela subida ali, pode acelerar, viu mãe? Não concentra no que eu estou falando, não. Concentra na direção. Olha aquela subida ali, como que é uma subida bem íngreme, ó. Ela vai subir essa subida. Eu vou lá na frente, pode continuar, mãe. Lembra de acelerar bem. Ó. Ó, ela sobe, acelera. Ó, aguenta subir, subida tranquilo. Adquira já uma maravilha dessa na loja Likin e Bike. Consulte a disponibilidade de envio para a sua região através do WhatsApp. DDD 17-3832-3803. Olha lá, subidona, ó. Tá vendo? E o bichinho vai que vai! E é isso aí, galera. É um veículo que veio para mudar a sua vida, devolver a sua liberdade, devolver o sentido para a sua vida. Locomoção é algo que dá um novo sentido à vida da gente. Quando a gente consegue resolver as coisas do dia a dia, sem ficar precisando depender das outras pessoas, a nossa vida melhora e muito. E com um triciclo desse, você vai adquirir uma nova vida com muito mais sentido. Tá bom? Um abraço, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificação aqui no YouTube e fiquem todos com Deus. Um abraço! Obrigado mãe e pai, viu? Pela demonstração. Pode continuar. Um beijo no coração de todos. Valeu, Brasil! Tchau!